Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como configurar o e-commerce para criar uma loja virtual do WordPress na hospedagem da DreamHost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Então, para configurar o e-commerce no WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que nós instalamos dentro da nossa hospedagem. Então, já dentro do WordPress, o que nós vamos fazer é simplesmente vir aqui do lado esquerdo, no menu lateral e vir na opção de plugins. Então, basta clicar. Já na página seguinte, ele vai listar todos os plugins que você tem instalado no seu WordPress e nós vamos vir aqui em cima no botão escrito Adicionar Novo. E já na página de instalação de plugins, nós vamos vir aqui no topo, no canto direito superior e está a palavra e-commerce. Em seguida, ele vai mostrar diversos plugins, porém o que a gente vai utilizar vai ser logo o primeiro aqui, que é o plugin de fato do e-commerce. E a gente simplesmente vai clicar no botão Instalar Agora. Após ter instalado o plugin, basta você clicar no botão Ativar. Já em seguida, agora nós vamos fazer a configuração de fato do e-commerce. Para isso, vamos preencher alguns dados, como por exemplo, o endereço da sua loja ou caso a sua loja seja virtual, o endereço da sua casa. Eu aqui, por exemplo, vou colocar como Avenida São Paulo. Em seguida, o país, eu vou colocar Brasil e ele pede para a gente selecionar estado. Então, basta selecionar o nosso estado, aqui São Paulo. A cidade, a cidade de São Paulo. E o CEP, eu vou colocar o CEP da Avenida, que é 1803000. E que você vai preencher os seus dados. Embaixo, tem o endereço de e-mail, que automaticamente ele pega o endereço cadastrado no seu WordPress. Porém, você pode colocar o e-mail que quiser. Eu vou deixar esse e-mail mesmo. E aqui embaixo, ele tem umas opções aqui para você poder estar recebendo e-mails com novidades, produtos e tudo mais. Eu vou desativar para não ficar recebendo e-mail na minha caixa de contato. Em seguida, eu vou clicar aqui em Continuar. Aqui, ele vai abrir um pop-up pedindo mais informações para você poder estar enviando relatórios de uso para o e-commerce, para eles poderem melhorar o plugin. Porém, eu vou colocar aqui como não obrigado. Após fazer isso, aqui ele vai dar a opção de quais os setores que a sua loja opera. Então, por padrão, ele vem alguns que é moda, vestuário, saúde, eletrônicos, alimentos, casa, educação. E você vai escolher o que a sua loja vende. No caso, se não for nenhuma opção, basta você digitar aqui outro e digitar o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como eletrônicos e computadores. E você pode selecionar mais de um, se trabalhar com, por exemplo, eletrônicos e moda. Mas no meu caso, eu vou deixar apenas eletrônicos e computadores e vou clicar em Continuar. Em seguida, ele vai perguntar quais são os tipos de produtos que nós iremos vender na nossa loja. Por padrão, aqui ele tem a opção de produtos físicos e nós também podemos selecionar a opção de Downloads. Então, caso você for vender algum e-book, algum curso, alguma coisa que envolva Downloads, você pode ativar. Eu vou deixar desativado. E também tem outras opções, como, por exemplo, assinaturas, reservas e tudo mais. Porém, eles são produtos adicionais do e-commerce e você tem que pagar mensal. Os produtos físicos, você não precisa pagar nada por isso. E em seguida, basta clicar em Continuar. Na página seguinte, ele vai pedir para saber de quais informações um pouco mais a sua loja. Aqui um Continuar sobre a sua loja e ele pergunta quantos produtos você planeja exibir. Aí vai ter que eu não tenho nenhum produto, é de 1 a 10, de 11 a 100. Aqui eu vou colocar ainda não tenho nenhum produto, porém você pode colocar o número de produtos que você tem ou que você deseja. Porém, isso aqui ainda não vai impactar em nada. E ele também pergunta se você está vendendo em outro lugar. E tem a opção de não. Sim, em outra plataforma. Ele sim possui uma outra loja feita com o e-commerce, que sim, lojas físicas, também sim, outras plataformas e lojas físicas. Eu vou colocar como não. E tem a opção de eu estou montando uma loja para o cliente. Caso você não esteja fazendo loja para você, mas para outra pessoa, você pode montar. Eu vou deixar de selecionado. E vou clicar no botão Continuar. Em seguida, ele vai dar algumas recomendações para você instalar no seu site. Então aqui, adicionar recomendações para o meu site. E aqui, se você expandir, ele vai falar que vai ser o plugin do Jetpack, o plugin para e-mail marketing e o plugin para a questão do Google Ads e licença. Eu vou deixar isso aqui desativado, porque a gente pode ativar futuramente e configurar os plugins. Eu vou deixar desativado. Em seguida, clicar em Continuar. Na página seguinte, ele vai dar a opção de escolher um tema. Aqui, nós podemos estar utilizando o tema que já vem com o nosso WordPress. Então, se você já instalou um tema, você pode utilizar. Ou você pode escolher outro tema recomendado pelo e-commerce. Então, aqui tem vários temas e eles vão dos grátis até os pagos. O mais recomendado, se utilizar aqui, é o Storyfront, que é o próprio tema do e-commerce. E nós podemos ver aqui os temas pagos e os temas gratuitos. Então, aqui você pode escolher o tema que desejar. Eu aqui, no caso, eu não vou fazer a configuração do tema, porém, eu faço isso futuramente em outro vídeo, para a gente fazer uma configuração mais avançada do tema. Porém, se você for escolher um tema, eu recomendo utilizar o Storyfront, que é um tema rápido, leve e muito bom. Então, no meu caso, eu vou clicar aqui em Continuar com o meu tema ativo. Em seguida, ele vai mostrar uma mensagem de Bem-vindos ao painel online da sua loja e-commerce. Aí você pode clicar, ele vai falar um pouco mais sobre a questão do e-commerce. Em seguida, ele vai estar preparos para começar a vender e ele vai falar o que você precisa configurar. Então, adicionar produtos, definir pagamentos, definir taxas, configurar entregas, configurar a ferramenta de marketing e personalizar a sua loja. Então, feito isso, agora a gente já pode estar acessando o nosso site. Então, se eu vir aqui em meu site e visitar o site, ele vai exibir o meu site e eu posso editar, por exemplo, barra loja, que ele vai abrir a minha loja do e-commerce. Porém, ainda não foi configurado nenhum produto e nem nada. E caso você não tenha já produtos ou deseje primeiro configurar o site antes de estar colocando seus produtos, eu vou mostrar para você como colocar produtos já dentro do e-commerce, o demo. Então, aqui, por exemplo, se eu vir em produtos, ele não vai mostrar nenhum produto, porém, que ele tem pronto para começar a vender algo incrível. Então, a opção criar produto e iniciar a importação. E a gente vai importar produtos demo. Então, caso você já deseje criar os seus produtos, tudo mais, você pode clicar em criar produto. Porém, eu vou colocar aqui apenas produtos de exemplo para a gente poder estar começando a criar o nosso site. E para isso, então, a gente vai acessar o site do host2b.net. Então, basta digitar host2b.net navegador, barra, então, digitar produtos, traço, e-commerce. E eu posso fazer isso, basta dar um enter. Feito isso, você vai entrar nessa página aqui do WordPress e o produtos demo para o e-commerce e vai ter um botão escrito Download Produtos e-commerce. Então, basta você clicar e ele vai começar a baixar um arquivo aqui com o nome de sample__produtos.csv, que é um arquivo aqui de Excel. Então, depois você pode fechar essa página. E agora, o que a gente pode vir fazer aqui na página de produtos do e-commerce é clicar no botão Iniciar Importação. Em seguida, ele vai pedir para a gente escolher um arquivo. Então, basta você selecionar o arquivo que você baixou e arrastar aqui no botão Escolher Arquivo. Ele já vai selecionar. Em seguida, clicar em Continuar. Prontinho, após fazer isso aqui, ele vai falar Mapeamento de Colunas. Você pode ignorar isso, não mexer em nada, descer até o final e clicar em Executar o Importador. Prontinho, agora ele já está executando e basta aguardar enquanto os produtos estão sendo importados. Prontinho, a importação foi concluída e agora ele informa que 25 produtos foram importados. E você pode clicar agora em Ver Produtos. E agora ele vai mostrar aqui todos os produtos e vai mostrar aqui várias informações como o nome do produto, o preço, a categoria. E se a gente voltar no site, aqui na loja e recarregar a página, ele agora vai mostrar todos os produtos que a gente importou. Então, a partir disso, agora você já pode estar começando a criar o seu site. Então, é isso. Nesse tutorial, eu ensinei para você como configurar o Commerce. Ele ainda tem diversas outras configurações que você pode fazer, como configurar produtos, configurar os meios de pagamento. Porém, isso eu vou estar ensinando para você separadamente em outros tutoriais que você pode achar aí no canal do Host2B. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.